João Paulo, grande chegada do Flamengo, na boa, bateu pra trás, ela passou nas costas do Alex Sandro, recuperou Canteiros, limpou, bateu, gol! Gol do Flamengo! Canteiros, pegou a sobra depois que a bola passou pelo Alex Sandro. Limpou. E encheu o pé pra balançar a rede do Deola, veja como ela passa pelo Alex Sandro, que ainda reclama. O Jolinho Delmole, o Canteiros foi pra cima, roubou a bola, olhou bem pro Deola e fuzilou. 1 a 0, Flamengo, 12 minutos no primeiro tempo. Pedrinho. Delmoura. Movimentação do Canteiros. Olha o Manuel, deu bobeira, saindo errada do Flamengo!